Divide e exprime numa forma racional simplificada. Identifique o domínio. Temos esta expressão racional a dividir por outra expressão racional. E como vimos inúmeras vezes antes, estas expressões racionais não estão definidas quando os seus denominadores são iguais a zero. Então, P mais 5 não pode ser igual a zero. Se subtrairmos 5 a ambos os lados, ficamos com P diferente de, estes anulam-se, menos 5. Isto é o que isto nos diz. Aqui podemos fazer o mesmo exercício para 4P mais 20. Também não pode ser igual a zero. Se fosse, esta expressão ficaria indefinida. Subtraímos 20 a ambos os lados. 4P não pode ser igual a menos 20. Dividimos ambos os lados por 4. P não pode ser igual a menos 5. Em ambas as situações, P tem de ser diferente de menos 5 porque, se for igual a menos 5, qualquer uma destas expressões ficará indefinida. Sendo assim, o domínio é o conjunto de todos os números reais P é igual ao conjunto de todos os números reais P, tais que P não é igual a menos 5. Ou seja, todos os números reais, exceto menos 5. Agora que já identificámos o domínio, vamos simplificar esta expressão. Quando dividimos por uma fração ou por uma expressão racional, isto é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Deixem-me reescrever isto aqui. 2P mais 6 sobre P mais 5 a dividir por 10 sobre 4P mais 20. É o mesmo que multiplicar pelo inverso. Multiplicar por 4P mais 20 sobre 10. Passei de uma divisão para uma multiplicação depois de inverter isto aqui. Agora, no numerador, isto vai ser igual a 2P mais 6 vezes 4P mais 20. Não vou saltar muitos passos. Deixem-me só escrever isto. No numerador, temos 2P mais 6 vezes 4P mais 20. E, no denominador, P mais 5 vezes 10. Para ver se conseguimos simplificar isto, temos de fatorizar todos os termos no numerador e no denominador. No numerador, 2P mais 6 pode ser fatorizado, ponto 2 em evidência. Então, 2P mais 6 pode ser escrito como 2 vezes P mais 3. E o 4P mais 20, podemos reescrevê-lo como, ponto 4 em evidência, 4 vezes P mais 5. E já temos um P mais 5 no denominador. Temos este P mais 5. Podemos escrevê-lo no denominador. E, mesmo 10, podemos fatorizá-lo um pouco nos seus fatores primos. Podemos fatorizá-lo em números primos. Podemos fatorizar 10 em 2 vezes 5, que é o mesmo que 10. Vamos ver se conseguimos simplificar ainda mais. Claro que, durante este tempo todo, temos de incluir a condição P diferente menos 5. Temos de juntar esta condição ao domínio, de forma a ser a mesma expressão que aquela com que começámos. Agora, o que é que conseguimos cancelar? Temos um 2 a dividir por um 2. Estes cancelam-se. Temos um P mais 5 a dividir por um P mais 5. E sabemos que P mais 5 não vai ser igual a zero, por causa desta condição. Por isso, podemos cancelar estes também. E com o que é que ficamos? No numerador, ficamos com 4 vezes P mais 3. E no denominador, só temos este 5 verde. E acabamos. Podemos escrever isto como 4 quintos vezes P mais 3. Ou deixamos como fizemos aqui. Mas não nos podemos esquecer de que temos de acrescentar a condição P não pode ser igual a menos 5. E isto é matematicamente equivalente a isto aqui. E aí Obrigado.